E aí o que foi mostrado do Fable 3 anos atrás foi esse vídeo que a gente vai ver agora, apenas um minuto, né, pode dar o play aí, apenas um minutinho e... Só pra mostrar, ó, voltamos da franquia, né? Veio essa tela aí, a Playground Games, quando veio a Playground Games a gente já sabia que era o Fable, porque já tinha saído o que eles estavam fazendo no jogo do Fable. A Playground, isso é um grande desafio, porque a Playground Games só fazia o Forza Horizon por muito tempo, né? Isso vai ser massivo, cara. Aí essa safada aí. Safadinha, cara. Safadinha, cara. É a Tinkerbell, tem como aumentar a qualidade do vídeo? Tá muito baixo. Isso vai automático, isso vai automático. Já passou a maldade na cabeça aí, né? Ah, e tem a safada aí. Olha, ele não tinha pego. Ele pegou nada também. Ele não tinha pego. Eu falei sem... Aí o sapo come a fada. Isso já mostra que o Fable tem uma magia, mas ele tem também um Dark Side. É. É muito legal isso no Fable. Inclusive, o Fable tem uma coisa muito legal que eu esqueci de mencionar, galera. Que é o sistema de moral, o Gui. É. Ele tem o sistema de moral. O que você faz molda o caráter do seu personagem. Uhum. Se você sai matando... Esse jogo, ele é mundo aberto? Mundo aberto. Mundo aberto. Mundo aberto. E você... Porque assim, isso quer dizer muito da Playground, por exemplo. Porque a gente sabe que ela faz o bagulho bonito pra caralho e não dá pra esperar coisa diferente deles, né? Mundo aberto. Exato. Você vai pegando missão e aí, Croiss, se você entra num vilarejo, você pode matar as pessoas. Pode. Pode bater e matar. E aí você vai ficando malvado por causa disso. Tem um sistema de moral. Você é o quê? Você é humano ou você é um... É, você monta o seu boneco. Você tem um criadorzinho de personagem. Você escolhe as classes. Você escolhe. Assim, basicamente, só tem uma classe principal. Uhum. E você vai transformando esse personagem. E aí, conforme você vai evoluindo, ele vai ficando tipo demoníaco. Ou, sabe, se você vai matando pessoas, ele vai ficando com traços de malvado. Com cara de Darkseid. Tipo, é muito legal essa transformação que o Fable traz dos personagens. É bem maneiro. É uma franquia bem legal. Inclusive, tem dois spin-offs. É o Fable Heroes e o Fable The Journey. Um pro Kinect e o outro que é um co-op, né? São spin-offs baseados na franquia. Mas numerados principais são três. É legal porque se isso for bom, a galera vai buscar os antigos pra conhecer. Eu, diversas vezes, faço isso. As franquias que, tipo, tem muitos anos aí que eu nunca quis jogar. Porque eu não quis mesmo. Aí eu jogo o novo e falo, porra, maneiro isso aqui. Aí eu vou jogar os antigos. Boa, boa. Algumas vezes eu me lasso, porque os antigos é ruim mesmo. Por isso que eu não tinha jogado. O Witcher 1 é difícil. Mas o 2 é legalzinho. O 2 é jogável. É o 1, o remake, eu quero jogar. O Gabriel Felipe mandou 10,90. O Café com Tech virou membro do quarto mês. Falei, boa viagem, meus queridos. Vocês acham que o Starfield vai colar no mercado BR? Não, vai ter, vai ser vendido aqui, mas não vai vingar, porque não adianta. Isso é uma resistência brasileira. Difícil. Mas eu tô inconvogado. Mas a gente tem que ter uma ideia do que ele quer dizer com vingar. Não, ele não falou vingar, ele falou vai colar. Então, mas ele tá dizendo o quê? Que vai vender muito, vai ficar na boca da galera. Isso eu acho que não. Vai ficar em alta. Eu acredito que não, mas eu acredito que... Pro público que ele tá vindo, que ele tá vindo pro Brasil, tem uma galera específica que adora esse tipo de jogo. Então, pra essa galera, eu acho que vai combar bem.